Copa do Mundos de 2002 Copa do Mundos de 2002 Copa do Mundos de 2002 O mundo inteiro de pé de calma, eu te amo, diz a tudo, Brasil, aí está, em cima do fórum, aqui o mundo liga no Brasil, é fita, é fita. Copa do Mundo de 1994. O Brasil passa a dominar os membros logo no início, porque o Brasil é mais time ao invadir a gente. Volta atrás, um final de 120 minutos, de um drama. O Castão Varese, ele Taparel, correu o Varese, vai ajeitar o Varese, vai partir o Varese, é sua Taparel, partiu o Varese, o pé direito do Varese. Para fora e muito, para fora e muito, e muito longe do gol de Taparel, o seu pé direito. Vai autorizar o juiz. Tanto de mãos dadas, os jogadores no banco abraçados, o Brasil inteiro e você, Márcio Santos, partiu o Varese. Pegou o Palhuca, pegou o Palhuca, pegou o Palhuca, Márcio Santos, desperdício. Albertini ajeita, ele beijou a bola, não tomou distância, partiu o Taparel, é gol da Itália. Perfeito sempre, aperto o goleiro, tem que ficar para esperar para pegar o pênalti mal batido. Filipe para a Itália. O Romário vai para a cobrança. Ele e Palhuca. O momento de angústia, partiu o Romário, o pé direito, bateu, vai gol. Gol do Brasil do Romário. Quem sabe, sabe, quem conhece, conhece. Não tomamos a distância, autoriza o juiz. Sai que é sua Taparel, bateu o seu, não trague se mexer. Na pé da seleção brasileira. Branco e Palhuca. A Itália fez dois. Lá vai Branco. Vai partir a bomba na perna esquerda. Partiu o Branco, bateu, vai gol. O Branco. Quem sabe, sabe, conhece. Ele e Taparel. Partiu o Matano, o pé direito, bateu. Taparel, vai que é sua Taparel. Vai que é sua Taparel. Vai que é sua Taparel. Ajeitando o Dunga. Ele e o Palhuca. Partiu o Dunga, até direito, bateu. É gol, é gol, é gol. Gol. Todos no gol com o Taparel. Baixo e Taparel. Vai partir. Vai que é sua Taparel. Batiu, bateu. Acabou, 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 Brasil, pra acabar. O Brasil quer ver esta taça lá no alto. O Brasil quer gritar com você. Tetracampeão mundial de futebol. O Branco, a meia azul. Copa do Mundo de 1970. O bandeira da Itália não tem azul, mas a casa real italiana tinha a cor azul, por isso a Azurra, a seleção italiana. Dois bicampeões do mundo em campo. A Copa do Mundo de 70, nessa Superfaixa Especial, chega hoje a sua decisão. E nós vamos acompanhar os 90 minutos. Colossos, vai começar o jogo a sair da Itália. Oield também tem um número de futebol. Abem, gente. Esse é o Fex de todos! O gol e a senha! Gol da Itália, aberta! Vem na esquerda, paquete no torneio! Gerson, volta na frente, Berto pega! E o Diggas, de um gol! Gerson, olha o espaço, Gerson! O gol, mediu! Gostou a precisão, Rizinho na pele! Jair! Jairzinho! Jair, vai pra dentro! Sai do faquete! Pelé, não precisa nem olhar! Aqui o capitão Janko pra fuzila! Apenas! Acabado o Fed, quem? A bola! Acabado o Fed, quem? A bola do Fed! Vem, tu, quem? A bola do Fed! Vem, tu, quem? No Brasil! 3! Campeão do mundo! Placa 4x1 pro Brasil! Campeão do mundo de 1970! O Brasil de 6 jogos, 6 vitórias! 4x1 na Tchecoslováquia, 1x0 na Inglaterra! Depois 3x2 na Romênia, na fase eliminatória! 4x2 no Peru, 3x1 no Uruguai! E faz uma final de Copa do Mundo, metendo 4x1 na Itália! Eram os dois bicampeões! Copa do Mundo de 1962! Copa do Mundo de 1962! Tudo pronto! A bola vai rolar e você vai acompanhar! Vai reviver! Um pouco da história da final da Copa de 12! A bola vai rolar e você vai acompanhar! O Piscão! Olha o passe pro meio! GOOOOOOOL! A abração do Zagalo! Amarildo! Feita a pinta! Sai da marcação! Ainda o Amarildo! Pé esquerdo! GOOOOOOOL! 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 Amarildo! GOOOOOOOL! Espaço construido pelo Garrincha, da ocupação de espaço, exatamente depois da ausência do Pelé. Amarildo fez o corte! Olhou! Quem aparece no cruzamento? ZITO! GOOOOOOOL! 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 O Brasil Zito O próprio garante é na cobrança do lateral Já o maçando Mais um giro, vai sair o chante Saiu, saiu errado Gol O Brasil conquista O P Campeonato do Chile E aí a taça servida pelo Mauro Pelo Mauro que se tornou capitão E repete o gesto de Bellini O P. 58 foi disputado por 16 seleções Foi marcado 126 gols em 35 partidas A última vez que o Cidê Nós tivemos uma média superior a 3 gols 3,6 gols por jogo Nessa Copa de 58 O balão tá rolando Olha ali o cartão amarelo Não existia cartão nessa época Andou a tentativa por dentro Olha só a Suécia chegando Lillebund Vai fazer o canto Gol Da Suécia Lillebund Lillebund Abrindo o placar logo no comecinho Com 4 minutos Vá Botou um toque de primeira Bola ajeitada pelo Ju Saiu da rixa Encarou Botou no fundo Cruzou Pega Passou Babá Babá Gol O de Babá Não demorou para o Brasil Empata Em soma O de Babá No Raçunda O de Babá Estava chegando ainda No Brasil Vamos ver o Mané Vamos ver o Mané Olha o Axel Mané Lebo Cruzou Babá 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 Aburada sobre a Suécia Mas o Brasil quer mais Zagalo Nilton Santos Olhou para a área Lançamento Nilton Santos Para o Pelé Para o Pelé Para o Pelé Ando Lange Com o gol De um jovem Que seria Pelé Cala subiu Não conseguiu Alcançar Zagalo Dividiu Vai Zagalo Gol O do Brasil Zagalo Para você relembrar Como foi A primeira conquista Do Brasil Olha a Suécia Chegando Gol O da Suécia É aquele tal Do passe Em profundidade Nessa final Deu show dele Aí Pelé Mato no peito Calcanhar na bola Para o Zagalo Pelé pediu Correu para dentro Da área Pelé Gol Terminou Terminou Brasil Campeão mundial Em 58 A Suécia Para a história Lindo Que show Que espetáculo Taça Taça Agilis Demir É para o alto A taça se ergue Em 68 Officer V pessoa Zag 착 Se